Meu nome é Sharon, sou só uma cabelereira irritada, com uma batida de cabeça, eu sou boa em muita coisa. Menos em aceitar não como resposta. Você entrou no velório de uma mulher que nunca viu? E por que exatamente? Alguma coisa na história da menininha. Ela só tem cinco anos e precisa de um transplante de fígado. Oi, Sharon, lembram de mim? Sim, senhora. Ela vai ficar pra ajudar com algumas noites por semana. Mãe, eu conheço essa mulher. Ela é maluca. Perfeito. Vai dar certinho. Eu vou criar um press kit pra Michelle. Conseguir doações corporativas, esse tipo de coisa. A gente não precisa cair atrás de dinheiro e de conta agora. Eu só quero ficar com a minha família. A gente tem que dizer sim, depois pensar no que vai fazer. Meninas, ajudem seu pai a sorrir. Espera, espera. Ah, estamos indo. Isso me deixa desconfortável, mas eu sou o pai dela. Eu que devia estar cuidando dela. Vai ter que ficar confortável com o desconforto, porque isso não é pra você, é pra sua filha. A Michelle vai ter que ir até o hospital infantil imediatamente. Já vi pacientes perderem essa oportunidade por não conseguirem um voo. Não perca sua fé por causa disso. As autoridades estão falando para nos prepararmos para o que estão chamando de a pior nevasca na história do estado. É, Ed. Hoje? Tá bom. A gente vai. Você quer ir numa aventura? As estradas estão cobertas. O aeroporto está fechado. O querido, escuta. É muito perigoso. Eu tenho que conseguir. Essa é a nossa última chance. Se a gente não aproveitar, a Michelle morre. Alguém tem que fazer alguma coisa, Rose. Alguém tem que lutar por ela. Mas de uma coisa eu sei. A cidade inteira está torcendo por aquela vida. Eu quero que você saiba de uma coisa. Você merece tudo, Cheryl. Você é um milagre. Tchau, tchau.